Então galera, você quer saber onde tá a caixa secreta do PKHT, ó, fica ligado que eu vou te mostrar onde tá certinho, como é que faz pra pegar E ainda tem uma coisa muito legal pra você aí que é inscrito do canal, tem uma coisa que você vai ganhar, que é aqui do canal, já tá sabendo o que que é, né? Já imagina o que que é, então bora pro vídeo Salve, salve galera, tudo beleza? Tudo tranqs? E aí meus queridinhos? Ah, tudo tranquilinho? Espero que sim, porque, né, estamos na nova atualização e já vou deixar o recado dessa atualização pra você que não tá sabendo Vão ser apenas, pelo que o PKHT falou, tá, o que ele falou, vai ser 3 dias Você tem 3 dias pra aproveitar essa atualização aqui, ou melhor, não atualização e sim a ilha dos pets E muita gente já perguntou e você deve tá se perguntando aonde tá a caixa Tá muito fácil, galera, tá muito fácil Eu vou te mostrar aonde faz pra você pegar, tá? O jeito mais fácil que tem pra pegar, aliás, o jeito mais fácil Que é o seguinte, galera, pra você é muito fácil Primeiro de tudo, vamos aqui, já comprou suquinho Comprou suquinho? Não sabe onde tem suquinho? Então vamos descer lá que eu vou te explicar onde tem suquinho Mas é muito fácil Ah, galera, eu falei que tinha um recado, né? Mas tem dois recados muito especiais, muito especiais do canal Então, prepara aí E ó, já deixa o like no vídeo Porque você vai querer deixar depois Porque é a hora que eu falar, meu querido Hahaha, meu cara Mas vamos lá Pegou o suquinho? É muito fácil, né? Aqui na frente da brugueria da Hello Kitty Tem um suquinho Você corre aqui Vem aqui Corre até aqui nesse cantinho aqui Cadê o cantinho? Cadê o cantinho? Aqui, nesse cantinho aqui Galera, não precisa fazer bug, não precisa ser super bom Apenas tem que fazer o seguinte Eu vou dizer Usa o suquinho Por quê? Agudo, tem idade de pular ali Eu já consegui Mas calma aí, galera Tem gente que às vezes não vai conseguir Então, usa o pulo Dá um super solto E só vai indo Ó A hora que pulou aqui Vou dar uma dica pra vocês, ó Pula Espera pular e fica bem no cantinho Não vai direto, ó Pula Vai um pouquinho mais pra frente E agora sim Vai devagarinho Sem pressa Sem pressa Não precisa ter pressa, galera Porque ali em cima vai tá a caixa Entendeu? Eu acho que é uma das caixas mais fáceis Não, não Tem caixa mais fácil Teve caixa Muito mais fácil Viu o que aqui dá? Viu o que aqui dá? Não pode Não pode com Muito rápido Não, tem que ir devagarinho Vai devagarinho Com calma Vai pulando Pulando Quando tu vê que tá bem na beiradinha Aí tu pula pra frente Fica arrastando o botãozinho pra frente E deixa até atravessar A hora que tu atravessar Você clica E aí Continua Um por um Galera, então Eu vou de novo aqui Vou acelerar o vídeo Pra gente poder chegar lá Rapidinho Bora lá Ah, uma dica que eu dou Vira a tela pra baixo Não vai assim, ó Assim você não sabe se tá chegando ou não Olha pra baixo Ó, olha pra baixo Tu consegue ver aonde tu tá indo Uh, esse aqui é o mais longe que tem, galera Ó, esse aqui tem Toma cuidado Nossa Ele foi, ele me levou pra fora aqui Tá ali A palmosíssima Caixa secreta E vamos ver o que que vai ter dentro dela Calma Não vamos se desesperar Agora sim E Vamos pegar a caixeta Foi Uou Uma geminha Calma lá Não pode ser só isso Oxi Não é que é Mano Uma geminha, cara Ó o PK Não, não, não Pera, pera, pera Ó o PKGD Que isso? Uma geminha pra galera Ah não Agora eu fiquei triste Mas pera aí Se você ficou triste Tem uma coisa muito legal Eu vou poder te dar gemas É isso mesmo Porque O canal do Guter Tem Código De gema Que vai tá lançando aqui no canal Tem link na descrição Mas eu vou te adiantar Já o seguinte Precisa tá inscrito no canal E precisa ativar o sininho E deixar o like Em todos os vídeos Porque eu digo isso Pra ter mais chances Quem deixa like nos vídeos Quem tá inscrito E ainda ativou o sininho Tem mais chances Quem nunca tá deixando like Que nem é inscrito no canal E nem ativou o sininho Então Tá aí a dica E a próxima dica Que é Dessa atualização aqui galera Você aí Quer ganhar Itens Da Nova decoração Do PKGD Não é uma ilha né Mas Veio itens Que só Quem tem o código Vai poder resgatar E eu vou mostrar o código O código não O código vai ser lançado Mais pra frente Lá no dia 31 Tá Já vou adiantando pra você Dia 31 Eu vou avisar de novo Vocês o horário certinho Mas a data é dia 31 Então fica ligado aí Quem é inscrito no canal Vai saber de tudo Que acontece aqui Bom galera Esses são os 3 Itens Que você vai ganhar Ativando o código Do canal Entendeu Temos o canal Eu tenho 2 códigos Pra vocês Não é um só Um é de gemas E o outro É esses Que é esses 3 itens aqui Que vocês estão vendo aqui Primeiro item É De tomar banho Provavelmente Segundo item Água E comida E o terceiro item É de dormir Bom Como eu já falei pra vocês Essa atualização Vai ficar por apenas 3 dias Mas esse código Vai valer até o dia 31 Então calma Calma que até lá Você vai poder Resgatar o código Aqui do canal Tá Era isso pessoal A caixa tá muito fácil Provavelmente vai ter mais caixas Né Pelo PKCD Não pode ser só essa Que vai ter aqui Tá muito fácil E eu fiquei triste Que era só uma gema Eu esperava pelo menos 5 gemas Né Então era isso pessoal Muito obrigado A você que assistiu Afinal Lembrando que tem Série de Minecraft Vai rolar aqui Tem Roblox Tem Double Double Guys É isso o nome? Eu acho que eu errei Mas isso aí Vai ter muita coisa Novidade aqui no canal Agora Não apenas só PKCD Vamos aumentar aqui Mais vídeos Mais conteúdos pra vocês E não esquece de comentar Um jogo que você gosta também Um jogo que você acha muito da hora Ah Roblox Roblox vai ter também Mas isso aí Um beijão Até o próximo Tchau tchau